12 horas e 18 minutinhos. Vamos falar de Avancar? Facilidade é a palavra que o Avancar leva para o seu dia a dia. Os melhores estabelecimentos da cidade estão com o Avancar para melhor atender você. Dá uma olhada aí, sabia que você pode comprar também com o Avancar na drogaria? Roda o VT. Você sabia que você pode comprar com o seu Avancar também em drogaria? Pois é, com o Avancar são diversos estabelecimentos credenciados para facilitar a sua vida. Por isso, você que tem o Avancar, não perde tempo, desbloqueia logo o seu cartão. Com o Avancar você tem 20% do seu salário antecipados todos os meses. E o melhor, você não paga juros. Eu vou pagar com o Avancar. Na hora de comprar, pague com o Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Seja no café da manhã, no almoço, ao abastecer o carro, na hora de levar o filho ao dentista. Quem sabe um salão de beleza ou comprar uma roupa nova. E à noite, jantar em família ou com os amigos. Em todo lugar que você puder imaginar, o Avancar vai estar lá para facilitar o seu dia a dia. Na hora de pagar, você já sabe, pague com o Avancar. E sabe onde você consulta todos esses estabelecimentos que fazem parte da rede Avancar? No novo site www.avancar.com.br. Rápido e prático. O novo site do Avancar traz facilidades para você na hora de pesquisar o melhor lugar para comprar. E você ainda pode consultar seu saldo, extratos e acompanhar suas compras parceladas. Acesse www.avancar.com.br e veja como tudo é muito mais fácil com o Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Viu aí? Dado um recado, você que está aí do outro lado. E a gente vai falando de esporte. Você que está aí, dá a saber. Faltam poucos dias para as Olimpíadas. Manaus está se preparando. Está tendo treinamento para tudo quanto é lado. E tem muito esporte ainda para correr pela cidade e pelo estado. A abertura dos Jogos Escolares do Amazonas do Géas, nesta manhã, será realizado o desfile dos alunos. E também foi realizado o desfile dos alunos e também vai ter algumas apresentações com teatros e esportivas. Algumas apresentações esportivas. E ainda neste dia. Mas no fim da tarde, os Jogos terão início com disputas de futsal. É, a gente vai ver agora como é que foi toda essa abertura do Géas com a Priscila Gama, aqui na tela. A cerimônia de abertura do Géas 2016, aqui na Arena Amadeu Teixeira, foi muito bonita. Teve aí a tocha olímpica, foi acendida por um atleta que foi revelado aqui nessa competição. Muitos municípios e escolas públicas e particulares aqui da capital também participaram. Então, assim, esse ano a competição conta com muitas novidades. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com o secretário de esportes, Fabrício Lima. Secretário, esse ano, então, nós vamos ter aí duas modalidades, né, que é o futebol e o jiu-jitsu. Digamos aí que ano passado tiveram alguns cortes por conta da crise, mas esse ano deu para passar por cima disso e tem essas duas novidades. Nós criamos algumas alternativas e graças a Deus a crise está passando longe do esporte. O investimento, ele é importante, é necessário e não temos como mensurar o investimento cultural na vida desses jovens. Então, todos vão viajar, incluímos mais duas modalidades e nós vamos fazer um esforço concentrado de todas as secretarias para que sejam os melhores jogos dos últimos tempos e nós possamos devolver a alegria de disputar os jogos dessas crianças. Secretário, muito obrigada pelas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Priscila. A gente vê ali Urucurituba, Parintins, gente, Nova Irão, Manacapuru. Gente, olha só, a gente sempre fala aqui do esporte, da importância do esporte na vida dos jovens e dos adolescentes. A gente sabe que eles têm aquele horário ali de ficar na escola e fica a maior parte do dia ocioso. Hoje em dia não tem mais mãe para ficar em casa, ficar cuidando dos jovens em casa não e das crianças em casa não. E aí, na maioria das vezes, quem fica cuidando não tem o mesmo compromisso que tem o pai e a mãe. Qual é a solução para isso? Coloca a meninada para praticar esporte. E não adianta vir dizer que não tem dinheiro, porque o que mais tem por aí são locais em que se pode praticar esporte sem pagar nada. Gente voluntária, gente que está ali para recuperar os adolescentes, recuperar os nossos jovens. Então, esse é o caminho. Colocar a criançada para aprender o que é obediência, para aprender o que é disciplina, aprender o que é compromisso e aprender o que é amizade. Porque tudo isso se aprende praticando esporte. O professor está lá, vai exigir o horário. O professor está lá e vai dizer, se você não apresentar para mim boas notas, você não vai mais poder praticar esporte. Então, o menino que gosta de praticar esporte e que às vezes nem gosta tanto, mas aprendeu a gostar porque os pais sempre obrigaram e sempre exigiram que eles fizessem o que fosse melhor para eles, não vai querer parar de praticar esporte. Então, não vai querer tirar nota baixa porque vai parar. Então, você tem que ter todo esse cuidado com a criançada e principalmente colocá-los para aprender o que é disciplina. A responsabilidade nem sempre pode ser assumida só pelo pai e pela mãe. Claro, são os principais responsáveis. Mas praticando esporte, você também vai educar o seu filho. E principalmente, olha só o que a Ingrid está me dizendo aqui. Os ganhadores do Géas vão disputar lá em João Pessoa. Já pensou? Ainda propõe para o seu filho conhecer outros estados, conhecer outras cidades, para que eles tenham riqueza cultural. Essa é a palavra, riqueza cultural. Então, praticar esporte faz de tudo e faz todo o bem e tudo do melhor para o seu filho. 12 horas e 24 minutos. A gente vai falar agora de um adolescente de 17 anos e que faz jiu-jitsu de carreira. Gabriel Moraes busca o apoio, busca apoio para poder lutar o campeonato mundial em novembro. E ele é um exemplo do que é o esporte na vida de uma criança que está aí fazendo jiu-jitsu a vida inteira e hoje, aos 17 anos, está buscando o que? Continuar no esporte, se dedicando à prática esportiva e buscando apoio. Esse sim tem história para contar. Vamos acompanhar aqui na tela? Roda para mim. Ele luta com toda a sua garra. Já conquistou títulos internacionais. Atleta de jiu-jitsu desde os 15 anos, hoje com uma carreira sólida no esporte. Quatro vezes campeão mundial. É uma sensação que dinheiro nenhum compra. É de você mesmo. É um negócio que você tem que provar para si mesmo que você pode, que você tem capacidade. Há meses atrás, o atleta foi campeão do Mundial Abu Dhabi, realizado no país dos Emiratos Árabes. Campeão em Las Vegas e vice no Pan-Americano 2016 nos Estados Unidos. O Gabriel agora se prepara para o Mundial Nogi lá na Califórnia. É um campeonato de jiu-jitsu sem kimono. Mas para isso ele precisa de apoio. Se eu não tiver passagem, infelizmente eu não vou representar o Estado por esse motivo. Não ter patrocínio, não ter incentivo no esporte. O Gabriel também tem um projeto social chamado GM, que ensina a arte marcial para atletas carentes da Zona Norte. É muito gratificante treinar com ele. Aprende muito, muito. Tanto com jiu-jitsu, como ser uma boa pessoa, uma boa conduta. O cara é um excelente professor. Ele trabalha muito nos nossos erros. E sempre está ensinando a gente, procurando ensinar sempre mais e mais. Sempre cobrando os estudos. Os estudos, respeitar os pais, ser um bom garoto em casa. Essas são o que é mais exigido dentro de um projeto. O esporte deixa a gente novo, com mais vigor. Mas ele não tem 17 anos não, né minha gente? Já passou um pouquinho desses 17 anos aí. Mas o que importa é, olha a informação que ele trouxe. Desde os 15. Desde os 15 anos que ele pratica essa modalidade. E agora está aí, dando exemplo. Muito show e a gente espera francamente que ele consiga colaboradores para poder fazer suas competições e acompanhar os seus torneios. São 12 horas e 27 minutos. A gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não. E aí E aí E aí E aí E aí